Cara, assim, pela proporção, cara, o gol de calcanhar contra o Corinthians, esse não tem como falar que não foi, né, devido a minha consciência de fazer aquilo, né, aquele gesto ali, e mais assim, pelo fato, nesse jogo, eu tive participação praticamente nos três gols, cara, né, que no primeiro gol, a falta que o Rogério bateu, eu sofri, né, que foi o gol do Diego Tardelli, aí logo em seguida, eu cruzei a bola, o Carlos Alberto fez o gol de cabeça, e no final fiz o terceiro, então, assim, além do gol, tive uma atuação, assim, muito bacana, né, que a gente às vezes gostava, né, a gente não, né, mas assim, os familiares, né, é, as pessoas que mais sofrem, né, nos momentos aí que a gente tá ali dentro do campo, e gostam, né, dos jornais, aquela coisa, então, minha nota no jornal ali foi, lei em cima, e eles ficam tudo felizes, hoje eles têm as recordações, que guardam, isso é gratificante demais.